Olá a todos, por estar bem-vindos a mais um vídeo aqui das minhas raspadinhas. Vamos lá ver se tenho sorte aqui com as novas do Joker e com a extra. A ver se tenho sorte, mas... Pessoal, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder notificações futuras. Vamos lá ver aqui o que é que a sorte me reserva aqui com o Joker. O Joker. Como é que funciona este Joker? Então, raspadinha na área do jogo, se encontrar os símbolos foram igual. E também ter este símbolo que aparece aqui. Aumentar. E para vocês verem, o símbolo do Joker tinha que estar ali. Não está, está aí o banco. Então, os números da sorte têm que ser iguais. O 13 e o 19. São os números da sorte e os outros números têm que ser iguais a estes. Tenho aqui o 31. Ao contrário, não é? O 28. É o 19 ali. O 28 de todo lado. Elas são novas. Mudaram a cor. Antes serem outras cores. Mas os prêmios é que não são novidade A Santa Casa continua a andar prêmios Vou ver agora aqui A próxima Tinha que ter o joker ali Mas tive, foi A nuvem Estão a ver? Tinha que ter o joker Deixar assim aumentado para verem bem Vamos ver os números aqui então 15 13 100 27 25 28 18 12 26 Os números 29 E o 17 Tenho 13 Não é 17 Deixa eu dizer que tinha aqui 28 ao lado E o 17 também não deu nada Vou ver agora aqui É esta Aqui tem dois símbolos novos que podem sair Esta é ela e o raio Podem dar prêmios Depois já os números da sorte têm que ser iguais 70 43 38 37 55 49 16 45 48 26 21 21 19 54 53 53 23 31 64 34 39 39 67 67 48 42 32 36 41 51 17 14 51 51 60 22 e o 40 Também não tive qualquer tipo de prémio Para variar É tudo por hoje Muito obrigada por assistir E até o próximo vídeo